Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o ônibus da São Geraldo, prefixo 9297 do quadro que fim levou. Esse ônibus é um buscar Jumbus 340, ano 1992, sobre o chassi Scania K113CL de 303 cv. Esse único registro foi tirado na cidade de São Paulo e a sua data é desconhecida. Depois de muitos anos na São Geraldo, ele foi para a empresa Silvio Tur, na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 0400, manteve a cor branca, agora com detalhes em azul e vermelho. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de Caeté, Minas Gerais, no dia 6 de maio de 2013. Depois de um tempo na Silvio Tur, ele foi para Zada Turismo, também da cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Nesta empresa, ele manteve a cor branca, agora com detalhes em azul escuro, azul claro e a escrita na cor vermelho e mudou também o seu prefixo para o 1740. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de Jaboticabau, São Paulo, no dia 12 de julho de 2016. Depois de um tempo na Azada Turismo, ele foi para Mão de Anjo Turismo, também da cidade de São Sebastião do Paraíso. Nesta empresa, ele manteve o prefixo, o 1740, e também manteve as cores da empresa anterior, mudando somente o seu nome. Essas fotos foram tiradas na cidade de Aparecida, São Paulo, no dia 13 de janeiro de 2019. Depois de um tempo na empresa Mão de Anjo Turismo, ele foi para Transportes e Turismo Estância de Prata, na cidade de São Paulo. Nesta empresa, ele manteve as cores da anterior, mudando só alguns detalhes. Na faixa mais fina na parte de cima, que era em azul escuro, foi pintada na cor cinza, e agora sem prefixo. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no dia 13 de dezembro de 2020. Depois de alguns anos, na Transportes e Turismo Estância de Prata, ele foi novamente vendido, e está atualmente na empresa Rodonave. Reparem nesta foto, que ele mudou apenas o seu nome, e a sua placa para a mais atual, a Mercosul, e também foi mudado a cor das suas rodas, que passou para a cor preta. De resto, este ônibus está muito bem conservado e tudo original. Este único registro foi tirado na cidade de Porangaba, São Paulo, no dia 8 de julho de 2024. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe este vídeo, e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook, e se inscrever no canal do Youtube, e ative o sino das notificações, para ver mais vídeos como este, do quadro que Fim levou, agora com o ônibus em São Geraldo, prefixo 9297. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.